Ô Junão, precisa ter moto nova pra ser feliz aí? Não, né cara? E aí gente? Aí se liga galera, vai começar o louco da semana É nóis! Tamo junto? Fala Junão! E aí seus loucos, beleza? Começando mais um louco da semana aqui com o Junão Manzato Eu sou o Flávio, nós somos Los Condes Los Condes é o canal não só de motociclismo A gente gosta de moto, mas a gente fala de lifestyle, estilo de vida A gente gosta de passar o positivo aí pra todo mundo, né? Então bem-vindo todos vocês aí Aproveita agora, tá chegando agora, tá conhecendo Los Condes Já dá o seu like aí O like é muito importante pra gente Não é inscrito? Se inscreve no canal, ativa o sininho Toda aquela coisa lá pra fortalecer Porque o YouTube fica entendendo que isso é bacana E aí ele joga o nosso vídeo pra mais gente ver, né? Se você não gosta, deixa o dislike aí Mas depois fala porque que você não gosta Não vem dando deslikezinha aí e vai embora na miúda, tá? Seja homem! Começando, cara Primeiro um salve pra todo mundo Bem-vindos aí, uma semana cheia de luz aí pra todo mundo Precisa ter a moto mais moderna e mais nova do mundo E a do ano pra ser feliz, cara? Eu ia falar disso agora, mas acho que vamos falar mais pra frente, né? Então, depois a gente vai falar disso aí Primeiro, cara, esse fim de semana muito bacana A gente teve um... foi convidado pra conhecer o novo hotel Itu, Terras de São José Cara, um hotel maravilhoso Fizemos um rolêzão A galera toda foi lá Sonzeira, rock'n'roll com todo mundo As motos lá Todo mundo se divertiu pra caramba E eu tive o prazer de ficar hospedado lá, cara Meu, dá uma olhada aí Tá aí, começou, velho Todo mundo pronto pro rolê Tamo esperando o pessoal vir de São Paulo O pessoal vai continuar o rolêzão aí Cobre aí, senão os caras de Big Tay vão ver que o Harlan tá sendo linchado Já sabe que vai dar assunto Não, é que deu cãibra na perna, não é nada Caiu um parafuso só Só foi um parafusinho É, não é nada não Será que vai tá ruim aqui? Ah, eu acho que não Acho que vai tá bom Olha o Peter aí, representando o Motor Road Experience Bem-vindos, loucos Esse hotel é mais um hotel conveniado pra galera do Motor Road, né? Esse é mais um hotel pro Motor Road Dois apartamentos aqui Ó, tem dois apartamentos Daqui a pouco a gente vai mostrar um Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês Ó, o bando de coxinha Coxinha, quem que veio de carro? Quem? 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 Eu sempre, eu sempre Me lasquei, cara Ô, tempo que eu não mexer, hein, meu Ô, comandante aí, ó Ô, Sônia Oi Como é que você aguenta esse véio teimoso tanto tempo? Quarenta anos que vem Quase, né? Quarenta Quarenta anos Não, tem que dar parabéns pra Sônia, viu? Mariana tem que dar parabéns Mariana A festa dos caras acabou, né, Mariana? Tá boa, a nossa vai começar A nossa vai começar Ó aí, ó Ó os loucos indo embora aí, ó Os loucos vão embora, agora a gente vai começar a festa Agora vamos pro nosso quarto Cara, é legal que aqui eles tem um protocolo, os quartos são todos isolados Olha aqui, ó O quarto tá lacrado, que ele foi todo higienizado pra gente Então o quarto fica tipo numa quarentena, puxa Olha aqui o detalhe da chave Que bacana Ih, segura tua chave Quebrou-se o lacre Que bacana a decoração do quarto Ó Uau Capricharam aqui, meu Capricharam Caprichadíssimo Uma aguinha Uma cartinha pra gente aqui Quarto todo decoradinho Olha que legal essa As almofadas Cara, bacana, viu, meu Tinha um frigobarzinho aqui Onde ia? De tomar café O cara perguntou pra mim Você vai pra igrejinha hoje? Eles estão indo lá pro Look Friend Tomar café da manhã uma parte Ai, gostoso Aqui a Eliane e o Hugo Gente boa pra caramba Vieram A gente passou um fim de semana Sem querer passar um fim de semana Junto aqui Junto, exatamente E foi muito bacana, cara Eu conheci a Eliana só no virtual Pô, puta A Eliana sangue bom pra caramba O Hugo, cara Cheio de história pra contar Só faltou a pequena, né? A pequeninha ficou de férias da gente Ela ficou de férias Vocês deram férias pra ela, né? Férias Curti aqui, né? É verdade Cara, lugar gostoso Curti com o casal também Que é importante, né? É bom também, né, Mariana? Bom Teve até festa ontem É Fim do perneta Faz a festão, né? A gente veio pra lá na festa junina Festa junina, bacana A Mariana já tá pensando na outra festa Ela já tá falando na outra Uma festa junina xerque Xerque, é Xerque Festa junina gourmet 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 Foi, ô, Eliana Obrigadão, hein Obrigada pela companhia Valeu, Hugo Parce, velho Vindo pra Junho de York Dá um toque na gente lá, meu Dá um toque lá Vamos lá, meu O dia que vocês estiverem de Golbeira Pra dar um rolezinho lá Tem lugar bacana pra caramba Pra dar um rolezinho lá Beleza? Valeu Valeu Tá no louco da semana agora Tem dois tipos de rolê Aquele que a gente sai com os amigos Dá pernada longa Dorme em algum lugar Pra ir pro destino rapidinho E tem aquele rolê que a gente faz Com a patroa E que quer ir pra um lugar mais confortável Ter um conforto Pra quem quer fazer esse rolê Com a patroa E parar num lugar E curtir bem Fica a dica aqui Novo Hotel Itu Terras de São José Cara, espação Bacana Quarto Ótimo Rango de primeira Café da manhã Almoço Aqui é pensão Completa Vale a pena essa dica de hotel E se você Quiser Colar aqui Fazer um role e vir pra cá Vou deixar o link aí Senta no nosso site Entra lá Faz a sua reserva Vem pra cá E curte Uma boa Vale a pena É uma sugestão bacana de role Beleza? Cadê o sorrisinho da mamãe? E aproveitar pra deixar o salve aqui Pra Eliana Malísia Que a gente acabou Ficando no mesmo Fim de semana lá Ela e o Hugo O marido dela Pô, cara Gente boa demais Ela também Meu, deu uma ideia Super bacana Acelerada A Eliana Malísia Cara, valeu mesmo A gente conversou bastante Cara, mó Humildade Gente boa mesmo Cara, valeu mesmo E aproveitando Já que a gente tá dando o salve Vai o salve aqui pro Denão, cara Denão Tamo junto, hein, irmão Tamo ligado aí Da batalha aí Que você tá sofrendo O Junão tá aqui na maior positividade pra você Nós também aí E cara, você vai passar dessa aí, meu Você vai superar isso aí Tamo junto, tá, irmão? Siga nos contos Cara, uma notícia bacana Não vem com essa não, cara Mas tem gente que gosta A gente respeita Mas zoa, né? Respeita, ok Mas a zoeira vai ter Martiu Uma coisa muito bacana, cara Conversei com o brother nosso Xandão Cara, nós vamos ter um bate-papo bacana com o Xandão Cara, que trabalhou muito tempo na Força Tática E ele junto com o outro brother Que é Rokan Que, putz Então a gente vai ter em breve aí Uma ideia legal Falando do Do mundo de duas rodas Pra quem tá no corre aí Correndo atrás da justiça, né, cara? Fazendo o corre aí Pra tentar deixar a nossa segurança melhor, né? E os caras pilotam muito, cara Em breve aí vai tá no canal O que aconteceu aí? Falamos de Livewire, cara A Anne, nossa correspondente global, né, cara? A Anne teve nos Estados Unidos E aproveitou pra ver a Livewire Viu a Panamérica E ela gostou da Panamérica, cara Gostou da Panamérica Pô, Anne, obrigado aí por compartilhar com a gente Esse material aí Nossa correspondente global A louca global, Anne Acho que não sai nada não, irmão E falando em correspondente O Léo também, né, cara? O Léo Amorelli Fez uma viagem agora Segue aí pra vocês verem Fala, galera Aí, aí, eu, Urgel Tô no rolê aqui pela Serra Vendo aqui, agora, chegando aqui Em torno de 5,5, mais ou menos Temperatura média de quase 10 graus O céu já fechando lá Viremos buscar a nova moto do Géu Criancinha nova aí Fazendo a estreia Viúva negra A viúva negra E vou mandar mostrar pra vocês Como é que tá lá a serra agora Tá interditado E tá liberando só a partir das 7 horas da noite Siga Louscones Abraço Cara, tem um negócio muito bacana Que é o pastor Finalmente, o pastor vai entrar no ar Pastor 90, cara Pastor, a gente sempre pensa que é pastor Ou pastor de igreja Ou pastor alemão, né? Pastor 90, cara Tem uma história bem bacana aí Ele foi na igrejinha lá Com a intruder 125 dele Cara, motinho gostosa Tocamos uma ideia bacana Se liga aí A intruder do pastor tá ali no fundo lá, cara Ele veio aqui na igrejinha Hoje é o domingão Esse domingo tá louco, hein, Leandro? Esse domingo tá demais Tá doido, cara E é o seguinte Robocop, mas ele é conhecido como Pastor 90 Agora nós vamos saber um negócio legal, velho Por que pastor 90, cara? Eu vou... Eu vou primeiro... Salve, né, cara? Salve Agora o nosso cinegrafista oficial Leandro Soriano Uhul Conta aí, pastor Por que pastor 90, cara? Por que pastor 90? Vai aqui, ó A simbologia do Pastor 90 Aí, ó Tá ao contrário Tá ao contrário Tá aqui, deixa eu subir no lado Tá aqui, ó Pastor 90 Na realidade, pastores do asfalto é um motogrupo Mas por que pastor? Veja bem, senhor Esse pastor Pastor, é... Ele faz alusão ao cão pastor alemão Na realidade, o nosso grupo de motociclistas Pastores do asfalto É um grupo formado por elementos Componentes da força aérea Que faziam parte do Parasar É o grupamento de salvamento e resgate da força aérea brasileira É um grupo de tratamento e resgate da força aérea brasileira Que tem por missão Fazer salvamento e resgate Das pessoas que são vítimas De acidentes aeronáuticos Ou seja, um avião quando cai na selva No mar Ou numa montanha Então o Parasar que vai lá Pra resgatar essas pessoas Quer dizer, você é o cara que lida com a fatalidade o tempo inteiro Isso, são pessoas que lidam com a fatalidade Então o que acontece Então na realidade Essas pessoas O elemento pra ele poder participar dessa tropa Ele tem que ser submetido a uma formação militar Muito arborosa Uma formação muito intensa Então o elemento dele tem que ser paraquedista Formado pelo exército Tem que ser mergulhador Formado pela marinha E uma série de outros cursos Montanhismo Formado pelo exército brasileiro também Que o habilita a fazer esse tipo de salvamento Que um avião ele não escolhe se ele vai cair numa selva Ou se vai cair no mar Ou se vai cair numa montanha Então quando um avião está diante de uma situação dessa Então o Parasar que vai lá pra resgatar essas pessoas E os pastores são realmente aquelas pessoas Que fazem todos esses cursos Se tornam paraquedistas operacionais em salvamento e resgate E eles ficam aptos a executar essas missões Se tiver que entrar no meio da selva, abrir picada E lidar com qualquer imprevisto ali E vocês tem que estar preparados pra qualquer coisa Na selva, no mar, quando o avião cai no fundo do mar Então o Parasar que vai lá pra mergulhar E pegar aquelas vítimas que estão ali no fundo do mar Como foi o caso daquele acidente de Ulisses em Maranjo E tantos outros que nós vimos ali ao longo da nossa história Então é por isso Então o que é o pastor? O pastor é aquele elemento que concluiu todos esses cursos Concluiu toda essa formação E ele sagrou os paraquedistas operacionais em salvamento e resgate E quando ele termina toda essa formação militar Toda essa formação Ele recebe o título de pastor Aí tem lá o pastor 01 Que foi o primeiro elemento que se formou Paraquedistas operacionais em salvamento e resgate Eu sou o pastor 90 E ao sagrar-se pastor O indivíduo ele recebe o título de pastor Um, dois, três, quatro Eu sou o 90 E a partir daí ele recebe uma faca operacional Essa que eu tenho tatuada aqui É a cópia aqui Dá pra fazer aí, Leandro? Opa! Aqui, pastor 90 Então ele recebe essa faca E ele também é o seguinte E essa faca é o símbolo máximo da operacionalidade Do paraquedista operacional salvamento e resgate Quer dizer, você está preparado pra qualquer situação Exatamente, qualquer coisa em qualquer lugar De qualquer maneira Então o nosso lema é esse Nosso lema é Não deixamos ninguém para trás Igual nós motociclistas O pastor é a mesma coisa Não deixamos ninguém para trás O pastor é a mesma coisa Ele tem que salvar ali E ele dá a vida Um dos nossos lema é Nossa ali da vossa vida Ou seja O nosso trabalho é salvar a vida daqueles que dependem Nossa ali da vossa vida Então o que acontece O paraçar, quando ele recebe esse título de pastor Ele se orgulha muito disso É uma coisa que nós nos orgulhamos muito De ostentar essa faca operacional E o paraçar Ele localizava-se no Rio de Janeiro E num dado momento ele foi transferido Para Mato Grosso do Sul Caraca Em Campo Grande Há uns anos atrás Então quando ele fez o aniversário de 50 anos Nós do paraçar Pastores que gostaram de motocicleta Um grupo de percursores ali Resolvemos ao invés de irmos de avião Para as comemorações lá em Mato Grosso do Sul Nós resolvemos pegar nossas motos E irmos de moto Quando todos foram de avião A força aérea disponibiliza avião Para nós irmos às festas lá Mas nós fomos de moto E a partir de então nós pensamos Porque nós não montamos um grupo Aí nós montamos o grupo Pastores do Asfalto Que é formado Único e exclusivamente Por pastores Então no seu grupo É só pastor É só pastor É um motogrupo É um motocrupo Sim E todos nós nos conhecemos Há pelo menos 30 anos Ou seja A minha vida Muitas das vezes Esteve na mão De um companheiro Que estava lutando comigo Naquela missão ali E continua Num rolê de moto Está ali Um cuidando do outro Também E nós falamos Puxa vida Nós nos conhecemos tanto No fundo do mar Nos conhecemos nas montanhas Nos conhecemos na selva Pô agora nós temos Já que nós gostamos tanto de moto Por que nós não montamos um grupo Para nós podermos andar de moto Pelo Brasil E cada vez nós afinarmos mais Os nossos contatos E daí surgiu Os pastores do asfalto Entendeu? Então muitas das vezes As pessoas olham E outra Agora você está aposentado já Está na reserva Mas não sai do sangue Não sai do sangue Isso aí é uma coisa Que é uma filosofia Que a gente tem É uma filosofia de salvamento Hoje quando você me falou Que algumas pessoas Sofreram um acidente lá Cara, meu coração Eu tive que fazer muita força Para não te acompanhar ali Eu só não te acompanhei Porque minha moto Tem as distinções belas Eu preciso de uma moto 125 E era uma situação de emergência Eu não poderia acompanhar vocês Mas eu fiquei o tempo todo Preocupado com aquilo Como é que aquelas pessoas Estavam Graças a Deus Estavam tudo sob controle Graças a Deus Estavam tudo sob controle Então é só para as pessoas Saberem o significado Desse pastor Então muitas das vezes A gente sofre Mas espera aí Tem uma coisa importante Ele pode não ser Aquele pastor Que a gente está acostumado Mas é um pastor Que salva a vida Da gente também De uma maneira ou do outro Ele está cuidando Da gente também E também E porque as pessoas Estranhas vezes Mas por que pastor? Por que essa nomenclatura pastor? Porque é o seguinte Flávio A semelhança do espécime canino Pastor alemão Espera-se Que o militar do Parasar Detentor do tipo de pastor Ele tenha aquelas Mesmas características Do cão pastor alemão Do cão pastor alemão Quais sejam Que ele seja Leal Fiel Amigo Adestrado E se necessário For Agressivo Numa situação de paz O pastor Ele é formado Para salvar vidas Em acidentes aeronáuticos E etc e tal Mas nós temos que ter Algumas preparações Que você não entende Preparação de guerra Curso de guerra na selva Curso de comandos E etc e tal Por que? Porque numa situação de guerra Às vezes Um elemento da tropa amiga Uma aeronave é abatida E cai no território inimigo Então nós que somos responsáveis Para ir lá resgatar O militar amigo que está lá Então vocês tem que estar Preparado para o confronto Se for necessário Justamente Por que? Porque às vezes Para nós salvarmos Um companheiro Da nossa tropa amiga Nós temos que matar 100 inimigos Então as pessoas Perguntam Poxa Se o cara é treinado Para salvar a vida Por que eles fazem Esse curso de comando Guerra na selva Essa coisa toda Por que? Porque em situação de guerra Ao invés de sua situação Ao invés de salvar Para salvar um Nós temos que matar 100 inimigos Então é por isso Que o militar do Parasarro O pastor tem que ser Leal Amigo Adestrado E se necessário For agressivo Essa é a nossa filosofia Ok? Só para esclarecer Valeu aí Valeu a visita Irmão Porra Que legal Para caramba Também Leandro Porra Tudo bom Porra Rodando Brasil inteiro, tem gente em tudo quanto é lugar do Brasil, né Junão? E os loucos estão por aí aproveitando a vida e isso é muito legal. Cara, você aproveita, se você quiser, dá uma visitada no nosso site, entra no nosso site, a gente está no Facebook, está no Instagram, está em tudo que é rede social, estamos aqui no YouTube, né? Dá uma olhada, tem blog toda semana a gente está tentando pôr um blog novo aí, né Junão? Com um monte de coisa bacana, pô, acompanha aí com a gente aí, cara. E se não é inscrito ainda, ô Junão, caraca meu, vai pra lá, pô, se escreve aí, poxa. Saúde, turma. Falando do lance de moto, cara, às vezes a gente fica procurando felicidade em coisa que não é necessária, né, cara? Às vezes você está feliz, está satisfeito com a moto que você tem, mas você fica preocupado e fala pô, mas eu preciso ter uma mais nova, eu preciso tá... Cara, não é aí que está o segredo da felicidade, ok. Às vezes a gente quer por uma questão de necessidade. Pô, eu preciso de uma moto maior, eu preciso de uma moto menor, mas não precisa ficar pulando de ano, porque, ah, eu vou... Cara, isso aqui é pra gente se divertir, né, e ter paz e ter alegria. Não vai ficar nessa neurose e falar, pô, eu preciso comprar outra, eu preciso comprar outra, agora eu preciso comprar outra. Cara, você fica mais pensando em comprar e trocar de moto do que curtir a moto que você tem. Então, aproveita a moto que você tem, curte ela, cuida dela, né, Junão? Pra ela estar bem o tempo inteiro e seja feliz. Ah, mas agora pintou uma necessidade, ah, eu preciso de uma moto. Ok, não tem problema nenhum. É uma necessidade, ok. Mas não assim, ah, eu tenho uma Dyna, a minha Dyna é 2010, poxa, eu preciso pegar uma 2012. Por quê? Ah, porque eu tenho que pular de ano. Besteira, né, Junão? Às vezes você troca a tua 2010, estão falando hipoteticamente, que tá toda redondinha, perfeitinha, você pega uma, dois, três anos pra frente que vai te dar uma dor de cabeça, vai te dar um trabalho. E se você tá feliz com a tua, fica com ela, né? É isso, gente. Então não precisa, cara. Mantenha a paz aí, curte a sua moto, enquanto você estiver feliz com ela, fica com ela. Não troque pela razão, nem pela matemática. Troque pela emoção, né, cara? Eu quero ter uma emoção de pilotar uma moto. Ok, aí beleza, a gente respeita, né? Mas não com essa necessidade doentia de precisar, não, porque eu preciso pular de ano, porque eu vou perder. Cara, para com isso, cara. Vai viver a vida aí, né, Junão? Para de ficar acumulando coisas e ficar preso. Vai viver e vai curtir. Irmandade no motociclismo, cara. Tem ou não tem? Existe? É verdade? Cara, amanhã às 7h47, no Buzina Molhada, que vai ser amanhã no canal Trocando Óleo do Danilo Sacramento. Tamo junto, irmão. Sempre, irmão. O que precisar, já sabe, é só falar, né, irmão? Você também, irmão. Irmandade no motociclismo. Irmão, beleza? A moto parou aqui no meio da rua, tô precisando de ajuda, cara. Oi, irmão. Cara, são duas da manhã. Será que não tem ninguém acordado pra ir, não? Pô, liguei primeiro pra você, irmão. Cara, é que eu já tô deitado e amanhã eu levanto cedo. Vê se você... Vê se você não consegue outro pra ir, não. Mas, ó... Você não conseguiu, meu irmão. Você me liga, que eu vou, tá? Na mesma hora. Ah, tá. Beleza. Valeu. Real ou da boca pra fora? Essa semana, às 7h47, no canal Trocando Olho, hein? Cola lá, velho, que esse assunto vai ser power, velho. E nós vamos tá lá. Beleza? Valeu, galera. A semana não é show aí pra todo mundo. Tamo junto e... Figa nos contos. As aparências engaçam, vai a donde vai. Se não me conhece, melhor se calla. Se não me conhece, melhor se calla. Don't do it. Man, I'm saying don't do it. If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been. Don't judge me.